Bom dia, bom dia, estamos aqui na mata de oração, amém com o primeiro programa Conexão Deus, para trazer intimidade na sua vida, para que você possa entender a voz do Criador, amém? Você vai tocar um chofar com nós aí, só um toquinho, pode ser, pode, amém? Aqui, deixa eu falar aqui, para dar e vender. Aleluia! Glória, glória, glória! Olha lá, pastora Dani, bom dia, Dani, tem alguém que acorda cedo, nesse Facebook, nesse YouTube, aleluia, Jesus, amém? Vai falando aí, que é muito incrível. Olha lá, foi lá, olhar de perto. Foi mais que está perto. Bom dia, bom dia. Bom dia, nós estamos aqui em dois faces, um YouTube e um Instagram. É forte, hein? Olha a tristeza. Santo Deus. Aí, ficou bom? Ficou jóia, bom dia. Valeu, Tiago, olá, pastor Wellington, xalô, querido. Estou enxergando melhor, amém, gente? Xalô, xalô. Amém? Agora, como é que você olha para lá e para cá e para tudo? A gente olha tudo aqui, gente. Vamos pedir a cabeça, gente. A gente tem que ficar aqui, ó. Vê que é onde nós ficamos compartilhados, esse aqui também. Não, amor, deixa o Cauê fazer isso. Vamos focar aqui na busca do Deus, tá bom? Amém, querido? Qual que é o intuito, querido, da gente estar fazendo essa live aqui agora? Nós vamos tentar trazer você para o monte junto conosco, amém? Pronto, agora deu. Aí, pronto. Chique. Amém? Está tudo meio torto, tudo meio assim, mas é que aqui o terreno é tudo irregular, né? Isso também, claro. Tá, mas não tem problema, não. Amanhã a gente acerta, né? A gente vai melhorando. Amém? Deixa eu orar por você. Olha, a Juliana falou que só de olhar para nós e sentir a presença do Espírito Santo. Amém. Valeu, Luiz. Estamos aqui também com o Tiago, também com o Tiago, né? Aqui no Jovem Estrada. Vamos começar? Amém. Qual que é a vontade do Senhor com essas lives? É trazer a galera para o monte. Não dá para fazer todo dia, né? Aposto, devido à correria, mas nós vamos nos esforçar, né? Sim. Para fazer o máximo possível. Então, hoje é a primeira conexão com Deus. A gente estava, estamos hoje terminando uma pequena campanha de três dias, né? Na mata. E no segundo dia, Deus já falou, eu quero que vocês tragam o povo para o monte junto com vocês. Amém? Então, nós estamos no meu Face, no Face da Nilceira, no YouTube do Comando Águia e no Instagram do Comando Águia. Amém, queridos? E nós já vamos orar com vocês, para vocês, para nós. E que aconteça de maneira bem natural, né? Que a gente vai pedir para o Espírito Santo governar isso tudo e vai ser bênção para a vida de todos. Amém? Quer orar? Querido Deus poderoso, Pai amado e Santo, nós estamos aqui na tua presença mais uma vez. Para bem dizer o teu nome, para testemunhar para toda essa geração, quão grandes são os seus feitos. Quão poderosa é a tua mão, quão cuidadosa é o Senhor. Senhor, obrigado pelos detalhes, Senhor. Obrigado que o Senhor tenha cuidado de nós. Como cuida e como cuida bem. Muito obrigado, Deus. Sabemos que tu és o Deus invisível, mas o Deus presente, o Deus do agora, o Deus do hoje. Que não pode ser pego de surpresa, que não pode ter seus planos frustrados. Então, querido Deus, nós queremos nesse momento, entronizar o querido nosso Senhor Jesus Cristo, para destronar o Principado, Senhor, desse bairro como nós estamos, para que manifeste todas as tuas vontades, que nós possamos aqui ser boca de Deus na terra. Usa-nos, Senhor, humildade, mas para a honra do teu nome. Aqui o nome que tem que ser lembrado é o Deus, Senhor. Então, fala de maneira clara, de maneira reta, de maneira concisa. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, e que teu Espírito venha governar as nossas vidas, e esse programa agora, para a honra e glória do teu nome. Amém? Amém. Amém? Amém. Gente, vocês podem colocar os pedidos de oração de vocês também aí, tá? Podem. Nós estamos aqui, no lugar de intercessão, né? Chode, abatá, darabá, 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 chora, maçona. Vocês podem colocar os pedidos de orações, tá? Vocês, por exemplo, a vontade de vocês também, tá? Amém? Você podia pegar uma palavra para nós? Querido Deus, fala conosco na tua palavra. Fala conosco, Senhor, para que os teus servos e servas possam ouvir e se alimentar nessa manhã abençoada, em nome de Jesus. Ha! Olha que legal isso aqui. É abrir a bíblia e Deus fala mesmo, né? E depois disso, designou o Senhor ainda outros setenta e mandou-nos adiante da sua face de dois em dois a todas as cidades e lugares aonde ele havia de mim. E dizia-lhes, Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para essa seara. E eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforja, nem sandálias, e a ninguém saldeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro, paz seja nessa casa. E se houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, ela voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade que entrarem e vos receberem, comei do que puserem diante de ti. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino dos céus. Queridos, Deus já falou comigo de diversas maneiras aqui. E eu quero, antes do louvor, reproduzir para vocês o que Deus falou. Olha como é importante chegar num lugar santificado como monte, especialmente para buscar a Deus. Por isso que o monte não é igual buscar na sua casa, no quartinho. É potencializado. Estão ligando. Estão ligando para nós. Está reconectando agora o Telegram. Que coisa, né? Também já vai reconectar. Mas eu quero, queridos, fazer menção do que a palavra está dizendo. Olha só como é que as revelações aqui são muito fortes. Começou o texto em Lucas 10, 13. Está tentando reconectar. Vamos tentar outro agora aqui. Só um momentinho. Que ao vivo e a cores é diferente, né? Aqui, ó. Ao vivo. Amém? Hoje a gente está tendo um pouco mais de dificuldade, mas já vai dar tudo certo. Viu, meus queridos? Olha só que tremenda essa palavra do Senhor. Que está em Lucas 10, 17. E voltaram os 70 com alegria. Então, quando eu perguntar para você quantos discípulos Jesus tinha, não são 12. Amém? 12 são os discípulos que sentavam à mesa com o Senhor. 70 eram os discípulos. E aqui, Jesus está dizendo que voltaram os 70 discípulos com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios. Aqui. Até os demônios se nos sujeitam, e toda a força do inimigo, e nada nos fez dano. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito no céu. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito e disse, Graça te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos inteligentes, mas as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Queridos, queridos, Deus não revela os seus mantos aos inteligentes, aos sábios, aos doutores, mas Ele revela aos pequeninos, aos criancinhas. Quem são essas criancinhas? São aqueles que dependem do Senhor, de dia e de noite. São aqueles que acordam e estão na presença do Senhor, de dia e de noite. Então entendam que o Senhor vai revelar a vontade dEle para você que está vindo no monte conosco, não é apóstolo? Para você que está buscando a face do autismo, existe um fruto em buscar a face de Deus. É a revelação de Deus para as nossas vidas. Amém? Para que você seja também um discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você venha a entender que o Senhor está enviando discípulos a todos quantos da terra. Tá? Agora eu vou ler para vocês Lucas 10, que diz assim, Jesus designou outros setenta e mandou-os adiante da sua face de dois em dois. Querido, é sempre bom você estar num monte de pelo menos dois. Amém? Devido a todo quanto é tipo de cilada, todo quanto é tipo de armadilha, animal peçonhento, homem maligno. Amém? E dizia o Senhor, grande em verdade é a Seara, né? Mas os obreiros são poucos. Orem ao Senhor da Seara e para que envie obreiros para a Seara. E eu já quero orar para Deus enviar obreiros aí para a tua igreja. Aqui para o Comando Águia, Ministério de Avivamento. Amém? Para que o Senhor envie você para trabalhar como obreiro. Amém, queridos? Aqui, Jesus disse, Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E não levem bolsa, nem alforja, nem sandálias. O que Jesus está dizendo aqui? Ei, se vocês estão indo fazer o meu Ide, se vocês estão indo pregar o meu reino. Eu sou o responsável por abençoar vocês com toda sorte de bênção, para que vocês possam ir. Com a gasolina, com a vestimenta, com a roupa, com o alimento. Eu e o apóstolo já andamos por vários estados dentro de um carro. E Deus estava querendo nos ensinar, mostrando que mesmo sem dinheiro, ele mandava a gente ir. Alguém aparecia, né apóstolo? Nos momentos certos e trazia a provisão necessária, na verdade. E em qualquer casa onde você entrar, dizei primeiro, paz seja nessa casa. E ali, se houver algum filho de paz, repousará sobre ele. Se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo. Ó, queridos, toma cuidado, viu, que se comendo e bebendo, tem crente que exagera, viu? É facinho de você ganhar um peso e dizer que a culpa foi da palavra, né, Tiago? Entrem nos lugares, comam e bebem, que coloquem na mesa. Isso quer dizer que o servo de Deus não pode estar fazendo exigências. É isso, apóstolo? Comer o que colocar na mesa. Você não vai fazer exigência. Se eu como aquilo, eu não como. Amém? Você tem que estar ali, querido, muito pronto, disposto, disponível, né, apóstolo? Já não teve vezes que você foi pregar que não te deram nem o dinheiro da circular e depois se achou no chão? Você orou a Deus e achou no chão o dinheiro? Achei, gente. É mesmo. Não me deram dinheiro para voltarem da oferta, eu tinha que voltar a fé. Com o cauezinho ainda, né? É, eu estava andando na calçada, eu olhei para o Senhor, mando olhar para o chão, olhei e tinha o dinheiro no chão, deu o dinheiro. Então, gente, Deus cuida, né, por nós estamos dentro do propósito, pelo Senhor Jesus, nos amizam. Amém. Olha aqui outro mistério, querido. É. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Tem muita gente que fala assim, querido, manda teu pastor ir trabalhar, né? Querido pastor trabalha, né, enquanto ele não tem o sustento dos dízimos das ofertas, sabia? Aí ele trabalha serviço secular, aí faz o serviço extra. Quando todo mundo trabalhou vai dormir, aí é a hora que o pastor tem que ir lá pregar até 10 horas da noite. Aí vai fazer compra que hora, vai fazer comida que hora, vai lavar roupa que hora. Então, quer dizer, por isso que Deus já quis que tivesse alimento na casa dos pastores e dos líderes espirituais. Quantas pessoas são alcançadas todos os dias, né, pelos homens e mulheres de Deus, que estão pregando o evangelho. Agora, quando o pastor chega na igreja com uma palavra enlatada, que ele pegou de qualquer maneira, da internet, em algum lugar, aí você pede o poder de Deus, revelação, cura, batismo com o Espírito Santo. E não é assim, né, aposta? Para a pessoa ter poder de Deus, ela precisa orar, ela precisa buscar, ela precisa ler Bíblia, ler livros, orar em língua estranha, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Amém? Imagina se eu estivesse agora batendo o cartão do meu serviço secular. Eu não poderia servir a Deus durante esse período, mas ao Senhor do meu serviço que paga o meu salário. Amém? Se estivesse pagando, né, aposta? Fiquei anos assim, né, você também, né? Trabalhando e fazendo a obra. Mas quando a pessoa busca a Deus, quando as pessoas entram na igreja, tem poder, tem unção, tem revelação, profecia, língua estranha, tem de tudo. Amém? Então nós estamos buscando, querido, sempre, amém, a face do Senhor. Aqui nós estamos fazendo esse trabalho agora, conexão com Deus, para que você veja o que se faz no monte. A gente faz uma oração, depois lê a palavra, depois ora em língua, depois louva, depois volta a orar. Amém? É uma delícia e não uma obrigação. Você vem para o monte triste? Vem mais para cá um pouquinho para te pegar. Não, vem para o monte, se eu pudesse, nem morro aqui. Ficaram aqui direto, gente. É muito bom, gente. É muito bom, é muito bom estar aqui. E eu creio que não vai ser só aqui no monte, né, apóstolo, esse projeto que Deus colocou no coração, essa conexão com Deus. É para levar vocês junto com a gente, né, no Comando Águia, onde nós estivermos, nas agendas. A gente vai entrar ao vivo e vou mostrar para vocês o nosso dia a dia com Deus, né. Sim. O caminho, né, o nosso caminho, que vocês possam vir junto com a gente. Porque eu sei que tem muitas pessoas de longe, né, pessoas que nos acompanham, até mesmo de outros países, né, que nos acompanham. E essa é uma maneira de nós estarmos juntos, né, compartilhando as coisas do céu com vocês. Então, creio que esse propósito nasceu do coração de Deus para trazer vocês junto com a gente. E se você sabe, alguém que tem enfermidade que está aí perto de você, já chama para perto do celular, porque nós vamos orar. E a porcentagem de pessoas que são curadas é muito grande. Amém? Por quê? Porque não é no meu nome que a gente está fazendo essas coisas, né. É no nome do Senhor. Mas continuando esse texto rapidinho, olha aqui, ó. Mas em qualquer cidade que vocês entrarem e vos receberem, curem os enfermos que ali houver, e dizei-lhes que é chegado a vós o reino de Deus. Olha que legal, queridos. Primeiro, você chega na cidade pela sequência que está dita em Lucas, tá. Como as pessoas te receberem, se elas te servirem alguma coisa para comer, lugar para dormir, tomar banho, você recebe. Depois você cura os enfermos e depois você anuncia que é chegar o reino de Deus. Então, primeiro você cura e depois você usa, amém, a palavra de Deus para ganhar essas almas para Cristo. Primeiro do que a palavra é a ministração de cura, apóstolo. Sabe por quê? Porque a pessoa que for curada, ela vai dar muita atenção para aquilo que você vai falar. Ela vai te dar crédito. Ela vai olhar para você de uma maneira diferente. Fala, essa pessoa não está aqui prometendo. Essa pessoa primeiro cumpriu com a palavra para depois pregar ela. Amém, queridos? Por isso é tão importante os sinais dentro da igreja. Se na tua igreja não tem sinais, sabe? Ore a Deus para que o pastor venha encontrar um caminho, né, apóstolo? De buscar unção, buscar poder de Deus. Porque Paulo disse o quê, apóstolo? Eu não vim à voz com palavras persuasivas de sabedoria humana. Mas sim com demonstração. Mas sim com demonstração de poder. Queridos, é muito importante a gente demonstrar poder. Eu vou falar para vocês que se eu for numa igreja e não me deixarem pregar, eu já fico feliz por deixarem eu curar os enfermos. Amém? É muito importante. É muito de Deus isso. Porque você vai chegar e resolver o problema das pessoas. As pessoas estão precisando de solução. Se elas não encontrarem solução, igreja, elas podem buscar solução aonde, apóstolo? Na macumbaria, na feitiçaria. No centro espírita. Ela pode procurar lá e gastar fortunas em tratamentos com médicos. E às vezes consegue, né, apóstolo? Tem muitos médicos bons. Mas tem médico que não consegue achar o diagnóstico quando a raiz das enfermidades são espirituais. Eles conseguem achar? Não. Quando é maldição hereditária, médico acha? Não. Hã? Não. Quando é a seta inflamada do maligno, médico acha? Não acha. Ele vai te dar um diagnóstico qualquer. É porque ele tem um diploma. Ele precisa tentar resolver. Você quer falar? Queridos, quero falar um pouquinho de intimidade. Já apóstolo vai louvar. Já fala pra ele qual louvor você quer. Queridos, intimidade. Só que aí tem que aumentar e pôr aqui perto. Queridos, intimidade é assim. Jesus tinha setenta discípulos. Eu canso em falar isso. Ter setenta discípulos não é igual você ter pessoas muito próximas. Né? Doze discípulos sentavam à mesa com Jesus. Eu quero perguntar pra você. Você tem cinco mil amigos no Facebook. Mas quem senta na tua mesa não é outro nível de intimidade? Não é verdade? Quem senta na tua mesa é outro nível. Você não chama pra sentar na tua mesa qualquer um. Você escolhe quem vai sentar na sua mesa. Não é verdade? Você não tem escolhido. Aí a Dani falando a verdade, apóstolo. Se você não escolhe, você tem que escolher. Eu já coloquei pessoas dentro de casa que me roubaram. Mas depois eu aprendi. O que que Jesus fazia? Jesus tinha setenta discípulos. Doze sentavam à mesa. E ele disse, ó. Me foi revelado que um de vocês é um demônio. Um de vocês aqui é um traidor. E deu pão e mostrou. Pra quem eu der um pão aqui vai me trair. Né? Um bocado de pão. Mas, queridos. Jesus trazia pro monte. Apenas Pedro, Tiago e João. É mais... Aqui tem uma chave pra você. É pra ser mais selecionado quem vem no monte com você do que quem senta na tua mesa. Olha que chegou do céu. Lasqueira. Deus quer que você selecione mais quem vem pro monte com você do que quem senta na tua mesa. Alianças de oração. Conexão de oração. São níveis de intimidade. Setenta discípulos. Ah, eu tenho vários amigos. Mas apenas poucos sentam na minha mesa. E apenas os especiais sobem ao monte comigo. Por que que Jesus fez isso? Ah, isso é excepção de pessoas? Lógico que é excepção de pessoas. Se você vai na mata com alguém atribulado, você vai sentir os demônios que estão atacando aquela pessoa. E se você tá vindo pra mata, que é um lugar neutro. Mata o monte. Você tá vindo pra um lugar neutro. Pra você receber aqui de Deus instrução, renovo, capacitação, dons novos, né? Revelação do alto. Você traz alguém pesado, você não vai ter que ficar brigando contra o demônio que essa pessoa carrega? Com certeza. Porque monte é um lugar de intimidade e também é lugar de batalha, né gente? A gente não vem num monte pra passear. A gente vem num monte pra guerrear, né? A gente vem num monte pra buscar. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado com as pessoas que estão junto, o ambiente também é onde você está, né? Quando vem curiosos ou pessoas desalinhadas no monte junto com quem tá buscando, acontece alguma coisa? Não, só luta. O céu fica fechado. É igual você colocar alguém num altar que tá em pecado, sabe? Não funciona, gente. Tá? Então, você tem que selecionar as pessoas que vão buscar com você no monte, tá? Na mata. Por quê, queridos? Senão, você já chega carregado. Você já chega com uma turma que dá trabalho. Então, você vai chegar na mata com guerreiros e guerreiras e não com curiosos. Mata, querido, é lugar de batalha. É um lugar neutro. Não é um lugar santo como a igreja. Igreja consagrada para os propósitos divinos. Mata não. Mata você vem fazer batalha espiritual. Intercessão. Então, o que é uma boa definição de intercessão para você, apóstolo? Colidir com violência, né? Colidir com violência contra um inimigo que está se opondo. Imagina? Você vem colidir com violência. Aí, você chega aqui. É igual você ir orar para finanças para quem não é dizimista. Pessoa fala, meu Deus, ora para minhas finanças. Já pergunto, é dizimista? Não. Falei, querido, se eu for tentar defender você errado, o próprio Deus vai... Satanás já sabe. Deus não precisa falar nada. Satanás já sabe, tem brecha aberta, eu posso atacar. Amém? Por isso, a gente tem que entrar na mata. Na porta da mata, você faz o quê? Pede perdão dos seus pecados. Alinha a tua vida com o pai. Está tendo relação sexual fora do casamento? Stop, para, porque assim, ah, eu dei um escorregão. É diferente de iniquidade. Aquela pessoa que todo dia peca, apóstolo. Ah, me abençoa, Deus Deus vai falar, ué, você conhece minha palavra, você não quer viver a minha palavra. Então, o servo de Deus vem para a mata, alinhado. Quando Satanás olhar para ele, ele vai dar ordem e Satanás vai ter que obedecer. É igual um advogado tentando defender alguém culpado, sabe? Uma hora vai cair as provas na mão do juiz e não vai valer a pena. Por isso, servos e servas de Deus tem que defender quem está buscando conserto, quem quer andar direito, né? Pecado na vida de crente, querido, é acidente e não rotina. Amém? Tá? E agora, terminando a minha fala aqui para apóstolo louvar, deixa eu dizer algo para vocês. Deus precisa de alinhamento para te abençoar. Você não sabe de quem que fica retido as suas bênçãos? Na mão do inimigo. É assim, apóstolo. Com certeza. Satanás só ataca com legalidades, não é? Brechas, todas as brechas abertas, legalidade para ele trabalhar, gente. Então, tem que ser tudo fechado, né? Tudo alinhadinho. Para que Deus venha fazer, né? Sim. Não tem como. Queridos, o comando águia tem treinado pessoas? Tem gente que acha estranho até falar o nome, treinado. Mas o ser humano tem que ser treinado para andar, para falar, para comer, para dirigir, para ler. O ser humano, ele aprende, mas ele tem que ser treinado, tem que ser ensinado. Você pega um ser humano, joga ele na piscina, ele morre. É assim, recém-nascido. Você joga um cachorro, ele nada, recém-nascido. Então, a gente vem com algumas capacitações e outras a gente tem que adquiri-las. Você é um ser espiritual também. Você é um ser carnal, um ser espiritual. Você precisa desenvolver o seu ser espiritual. Por isso, eu estou avisando. O comando águia começa agora dia 15. A terceira turma de soldados que vão ser treinados para a unção de alto nível. Só estou avisando que se na turma, você nem falou nada, posso? Não esqueço. Porque a unção aqui está boa, o mistério já desceu, tem um anjo ali do nosso lado direito. Você está travado, teu casamento, tuas finanças, tua saúde, teu ministério, tem como ser destravado. A gente foi empurrado para o Espírito Santo, para esse ministério de mestre, eu e apóstolo. A gente não queria, né? A gente era pastores. O Senhor nos deu um apostolado. Apóstolos cuidam de mestres, de famintos, de homens e mulheres de Deus. Servos que vão ser desenvolvidos para serem discípulos. Amém? E aqui mostra, na palavra que eu acabei de ler, os discípulos todos contentes, dizendo Senhor, até os demônios se sujeitam ao teu nome. E Jesus falou, não fiquem felizes por isso, não. Fiquem felizes porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Que coisa linda. Glória a Deus, né? Explica para o pessoal por que o diabo retém as bênçãos. Dá uma introdução sobre isso. É, queridos, por que o diabo retém as bênçãos? João 10, 10 diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Amém? Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Então, quer dizer, Jesus está com a mão assim e Satanás assim. Jesus querendo entregar, Satanás querendo reter. O que acontece? Quando Satanás vem e olha na tua vida e não acha nada que nem aconteceu na vida de Jó, ele tem que pedir para Deus, posso tocar na vida dele? Só toca com a permissão de Deus. Porque só toca com a permissão de Deus, porque não tem brecha. Amém? E aí diz na Bíblia, em Deuteronômio 28, que a obediência, ela faz com que as bênçãos corram atrás de nós. A obediência ao quê? A palavra de Deus. É muito lindo o trecho de Deuteronômio 28, mas é longo. Diz que você vai ser abençoado na cidade, no campo, seus filhos vão ser abençoados. Sua maçadeira, sua geladeira, sua dispensa, sua conta bancária, os animais do campo. Quer dizer, a obediência gera um monte de coisas. Deus prefere a obediência, há sacrifício. Amém? Mas agora tem crente que ele quer chegar lá para o servo de Deus e falar, apóstolo, ora por mim, mas a vida está toda cheia de brecha. Tem como Deus abençoar? Deus libera a bênção e Satanás retém. Ah, eu acho que não é assim não, apóstolo. Vamos lá para Daniel um pouquinho? Só vou falar para vocês, Daniel jejuou durante três semanas, 21 dias, e a resposta não vinha. Por quê? Porque existia um grande número de demônios nas regiões celestes. Diz que o principado da Pérsia, principado, amém? Líder de demônios. Tem hierarquias, tem anjo, arcanjo, querubim e serafim. Tem demônio de terra, de ar, tem demônios maiores, principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Então tem vários níveis. Queridos, se na vida de Daniel, que era um homem ocupado, que tinha 44 províncias que ele cuidava, sabe, um homem de Deus que parava todo mundo, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha fax, não tinha nada para se comunicar, e-mail, atendia pessoas de 44 bairros, que é ele que resolvia os problemas. Ele parava tudo e três vezes por dia subia no topo da sua casa, com a janela virada para Jerusalém. E ouro, não, 23 dias demorou para o anjo chegar. Quando o anjo chegou, disse, Daniel, tu é homem mui amado, mas desde o dia que você começou a se humilhar, aí eu vim para te responder, mas eu não pude passar. Aqui está o mistério, receba. Eu não pude passar, porque os principados da Pérsia fizeram a nuvem. A nuvem de principados da Pérsia não deixou passar. Esse anjo teve que voltar no céu, buscar um arcanjo, não era qualquer arcanjo, amém? Era o chefe dos exércitos celestiais, aí esse arcanjo não venceu a guerra, apenas abriu um espaço, o anjo passou e falou com Daniel. Quando o anjo chegou para falar com Daniel, os amigos de Daniel caíram em êxtase. Hoje tem gente que cai, que vê alguém caindo num são e acha que é coisa de Satanás, né? Na presença de grande unção as pessoas caem. E querido, então isso diz para nós o quê? Porque pode ter muita coisa retida na sua vida, no físico, no emocional, no financeiro e no espiritual. Quer louvar? Eu continuo, eu estou gostando, eu estou gostando. Perdão, queridos, assim que nem a gente entra num são, pode ver, não estamos com o Bíblio, não estamos com nada, a coisa flui, a coisa anda. Isso se chama ministério profético, quando chega do trono, na hora, amém? Amém. Já nós vamos orar para a galera toda aí, vamos louvar? Vamos. Vê se põe essa caixinha bem no meio aqui da coisa. O senhor falou para Daniel, né? Daniel, homem muito amado, olha só. Olha aí também uma chave aí, gente, homem muito amado. Podemos trocar para homem muito obediente? É. Pode aumentar um pouco mais. Agora, assim, Sérgio, você pode aumentar tudo agora. Pode aumentar tudo agora, que agora... Pode pôr, porque você não pega nesse aqui, ó. Pode pôr tudo aí, que não pega. Não pega. Não pega. Vou. Ticamenta mais. Do mais nela ali, ó. Aí. Nossa, amém. Vamos lá, vamos voltar aqui de novo. Tá bom. A próxima vez eu trago a grande. Tá com isso aqui, que delícia pra mim, o Tiago. Não tá com isso. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Xalão, Cristiane. Xalão, 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 xalão. Pergunta se o som tá bom. Gente, o Tiago tá perguntando se o som tá bom. Pastor Tiago, põe a cabeça aqui, Tiago, pessoal de conhecer. Põe em todas as câmeras aí, ó. Gente. Isso aqui é o futuro pastor Tiago, viu? Famílio. Mais um discípulo. Glória a Deus. Aleluia. Fernanda, xalão. Nosso amigo, santo Espírito, venha a aquecer os corações. Peça pra ele nessa manhã. Vem com cura e todo o Teu poder. Faz o pedido pra Deus aí, Dani. Vem manifestar os Teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Xalão, apóstolo Johnny. Você que tá com dor, tá bem? Chama as pessoas com dor pra frente do celular. Já nós vamos orar. Amém? E acontece a cura porque o mesmo Espírito que tá aqui mora aí. Amém? Nosso amigo, santo Espírito. Amém? 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 Ave, amém? Com o teu óleo, venha nos surgir. E com Teu fogo vem nos batizar E o que dizer, o que fazer quando Ele vem Aqui, mais que ser bem-vindo, nós Te desejamos outra vez Aqui, e o que dizer, o que fazer quando Ele vem Aqui, mais que ser bem-vindo, nós Te desejamos outra vez Aqui, e o que fazer quando Ele vem Clame pela presença do Espírito Santo e onde você está nessa manhã Clame pela presença do Espírito Santo e onde você está E fica o nome do Senhor, gente Joel 2 está escrito assim, ó Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade Perturbem-se todos os moradores da terra Faz de novo, faz de novo o Teu povo Clama a Ti mais uma vez De novo, faz de novo o Teu povo Clama a Ti mais uma vez De novo o Teu povo De novo, faz de novo o Teu povo O Teu povo O que dizer, o que fazer quando Ele vem Vem aqui, mas se devem vir, mas se devem ser o arroz outra vez. Aqui. Aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos. Amém. Que o Senhor abençoe tua casa, tua família, teu físico, a tua mente, a tua memória. Que Deus visite agora, através do seu Espírito. Pede outro louvor. Cada um dos teus órgãos, diz na tua palavra, Senhor, que teu Espírito esquadrinha nosso corpo. Esquadrinha mesmo, querido Deus. Faz a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Gente, uma lua vem de glória aqui. Tá forte aqui. Aleluia. Estamos na tua casa, meu irmão. Ore, ore pra gente fazer isso aqui todos os dias. Eu vou ter que levantar aqui, gente, que eu não tô aguentando ficar sentado, não. Fica aí, meu irmão, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que a honra, toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus possa invadir aí a sua casa com a doce presença dele. Que o Senhor Jesus possa invadir aí a sua casa com a doce presença do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus possa invadir aí a sua casa com a doce presença do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus possa invadir aí a sua casa com a doce presença do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus possa invadir aí a sua casa com a doce presença do Senhor Jesus. Santo é o Teu nome Reino, buscamos Que a bondade seja feita Na terra como é Volta aqui a posta, o pessoal está perguntando Nos céus, deixa o céu descer Na terra como é Nos céus, deixa o céu descer Deixa os céus descer Deixa os céus descer Deixa os céus descer Deixa os céus descer Aperto na sua casa Que os céus possam estar abertos aí onde você está Em nome do Senhor Jesus Cristo Que os céus descer Que os céus possam descer aí onde você está Nós declaramos que essa nação é Tua, Senhor Nós declaramos que nós somos Teus Nós declaramos, Senhor Que as famílias, pais, são Tuas Nós declaramos, Senhor Que os casamentos são Teus Nós declaramos, Senhor Meu Deus, que as igrejas são Tua Nós declaramos o Teu domínio, Senhor Sob a igreja brasileira Sob o altar, Senhor Todas as igrejas brasileiras Nós declaramos, Senhor Nós declaramos que Tu é Teu, Senhor Nós declaramos, Senhor Nós declaramos, Senhor É um reino Teu O poder e Tua É a glória da Sede Tudo é Teu, Senhor Jesus Começa a declarar Dentro da Sua casa Que tudo é do Senhor Tudo é do Senhor A Tua família é do Senhor Começa a declarar Nesse dia Tudo é Teu, Senhor Declare, declare a soberania Do Deus Altíssimo Aí é onde você está Em nome de Jesus Você que ora em línguas Comece a orar em línguas na sua casa Comece a declarar com coisas grandes Deus já faz na sua vida E vai fazer, viu, queridos E vai fazer Fazer justiça na tua vida, meu irmão Você pode colocar, por favor Para nós no fundo E agora eu tenho que orar aqui A respeito da sua saúde A respeito das suas finanças Quem está casado Quem está casado a respeito do teu cônjuge Do teu casamento Quem está agora Precisando que desenrolem Coisas na justiça Se fizeram mal para você E tem justiça com você Amém Nós vamos declarar a justiça de Deus Sobre a tua casa Amém, queridos Querido Deus Amém, Espírito Santo Antes de eu orar, queridos Eu quero que você Coloque a mão Onde você tem dores Onde você tem enfermidade Pode ser AIDS, lupus, câncer Ou uma simples Uma encravada Qualquer coisa Que você tem aí agora Você pode colocar a mão Um órgão que não está Tão bem Está bem Um braço Um cotovelo Artrose Artrite Qualquer coisa Lupus, querido Qualquer coisa Que o médico diz que não Amém Você vai conseguir É Se abrir espiritualmente Agora Amém Primeira coisa Você declara Eu creio na cura divina Em nome de Jesus Amém E a mesma unção Que vai ser produzida Que vai ser Reproduzida Na tua casa Então coloque a mão Onde está doendo Está bem Querido Deus Em nome de Jesus Nós declaramos cura completa Sobre a vida Dos meus irmãos e irmãs Que onde eles estiverem agora Meu pai Eles sejam impactados Pelo sumiço da dor Pelo sumiço do problema Em nome de Jesus Nós declaramos Um, dois, três Ser curado Em nome de Jesus Que essa mesma unção Aqui seja reproduzida Pelo Espírito Santo De Deus Aí na tua casa E se você foi Se você recebeu dano Nesse tempo de pandemia Porque não conseguiu trabalhar Não conseguiu vender Não conseguiu gerar Ou não conseguiu um bom emprego Ou até perdeu o seu emprego Perdeu o seu negócio Nós vamos declarar Nessas lives Restituição Mas a restituição Vai ser com dupla honra Tudo aquilo Que o inimigo levou Ou que foi embora Seja restaurado Restituído Duas vezes mais Na tua vida Em alegria Em unção Em finanças Em portas abertas Em oportunidades Nós servimos Ao dono do ouro E o dono da prata Jeremias 29,11 Diz que Deus tem planos De nos enriquecer De nos fazer prosperar De nos dar esperança E um futuro Tire da tua mente Quebre o paradigma agora De que Deus quer que você Ande por aí Moribundo Sem conforto Sem finanças Deus quer te fazer prosperar Amém? E a unção Atrai todas essas coisas Para a sua vida A palavra de Deus diz Que o justo Vai comer o melhor Dessa terra Então você vai comer O melhor dessa terra Vestir o melhor dessa terra Andar no melhor dessa terra Eu declaro sobre a sua vida Bens físicos Espirituais Materiais Para o nome do Senhor Jesus Ser glorificado Quer falar? Aposta Eu quero É Eu quero passar ali Eu quero compartilhar Uma palavra Queridos Enquanto eu adorava o Senhor Aqui O Senhor falava Profundamente No meu coração O Senhor estava entrando Tocando Em alguns lares Algumas famílias E aí o Tiago E o Tiago Trouxe a palavra E abriu a Bíblia E estava confirmando Que o Senhor estava falando No meu coração O Senhor falava Que o maior projeto Que tem É a família A família Ela é E sempre vai ser O maior projeto De Deus É a família E o Senhor E o Senhor falava Que Ele estava entrando Dentro de alguns lares De algumas casas Quando o Senhor falava Para pedir Para dizer Deixa o céu descer Né? Para declarar isso Deixa o céu descer Clamar pelos céus Na sua casa No seu lar Os céus abertos Porque quando o céu Está sobre a nossa casa Quando o céu está aberto Sobre a nossa casa Não há demônio Que resista O poder de Deus Não é potestade Não tem principado Não tem nada Que resista Ao poder deste Deus Amém? Então o Senhor falava Que Ele está entrando Em casa Ele está entrando Em lares Ele está visitando Casamentos Aqui nessa manhã Casamentos Que necessitam Ser restaurados Casamentos Que precisam Ser tocados Alianças Que vão ser restauradas Pelo poder de Deus Ei O Senhor me fala Que uma pessoa Que está pronto Com as malas Já pensando Em sair de casa Em desistir Do seu casamento Em desistir E Deus está falando Não desista Do seu casamento Não desista Do seu cônjuge O Senhor diz Decida amar O seu casamento Decida amar A pessoa Que está do teu lado Porque família É um projeto De Deus Família é um projeto Do Senhor Aleluia Aleluia Senhor E os céus Estão abertos Sobre a tua casa Os céus Estão abertos Sobre a sua casa Aleluia Nessa manhã Jesus diz Eu estou entrando Dentro da sua casa Jesus diz Eu estou entrando Dentro do teu lar Jesus diz Eu estou entrando Com a presença Do querido e amado Espírito do céu E o Senhor diz A minha presença Ela vem para mudar A minha presença Ela vem para transformar Queridos Nós olhamos na Bíblia Eu sempre cito Essa palavra Nós olhamos um homem Um homem comum Um homem chamado Zaqueu Um homem que ouviu falar Que Jesus Estava passando Por aquela cidade Então diz a Bíblia Que Zaqueu Subiu em cima De uma árvore Para chamar A atenção de Jesus E Jesus diz Zaqueu Desce dessa árvore Porque hoje Me convém Dormir na sua casa Hoje me convém Estar na sua casa E algumas pessoas Olharam Ouro e a calabassúria Para Zaqueu E algumas pessoas Após julgar a Zaqueu E falar assim Não este homem É indigno Que o Senhor Possa estar Ei querido Jesus vem Para essas pessoas Indignas Jesus vem Para os feridos Jesus vem Para os doentes Aleluias Jesus veio Para os pecadores E Jesus diz É na casa deste homem Que eu vou repousar A calabassúria E quando Jesus Entrou dentro dessa casa Quando Jesus Passou a noite ali Quando Jesus Quando amanhecer do dia Posso ver eu Quando Jesus Vai embora Da casa deles Zaqueu diz Eu quero esse Jesus Porque esse pouco tempo Que ele ficou aqui A minha vida foi transformada Zaqueu diz Eu quero devolver Tudo que eu roubei Eu não vou cometer mais O mesmo erro Sabe o que aconteceu? Alinhamento dentro da casa De Zaqueu Quando Jesus chega Querida Acontece o alinhamento E quando vem o alinhamento Vem o que? O avivamento O avivamento é o que? É o poder de Deus Trazendo vida Trazendo vida Para aquilo que não existia mais Aleluia Calabá Então quero dizer para vocês Jesus está entrando hoje Dentro da sua casa Jesus está tocando hoje Jesus está alinhando O que precisa ser alinhado Jesus está colocando lugar As coisas que precisam ser colocadas Jesus está mexendo com estruturas De pessoa aqui hoje A palavra do Senhor nos diz assim Em Coríntios 7 Aleluia Olha só o que o Senhor está dizendo Vamos ler aqui Vamos ler desde o começo Desde o versículo 1 Ora quando as coisas que me escrevestes Bom seria que o homem não tocasse em mulher Mas por causa da prostituição Cada um tem a sua própria mulher E cada um tem o seu próprio marido O marido pague a mulher A devida benevolência E a mesma sorte a mulher ao marido A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo Mas tem no marido E também da mesma maneira O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo Mas tem no da mulher Não vos desfrutais um ao outro Senão por consentimento mútuo Por algum tempo Para vos aplicardes a oração E depois a juntai-vos outra vez Para que Satanás Não vos tente pela vossa incontinência Viu? Digo porém isso como que Por permissão e não por mandamento Olha que coisa linda gente E sabe o que eu entendo também nessa palavra querida? Eu entendo a pós-concordância Concordância entre marido e mulher Andar junto no mesmo propósito Não só como está dizendo aqui na intimidade Mas em todas as áreas da vida Ser amigos um do outro Andar junto Na mesma visão Olhando para o mesmo lado Na mesma direção Um respeitando o outro Um respeitando aquilo que Deus tem Amém queridos? Então o Senhor falava fortemente no meu coração De alinhamento dentro das casas Alinhamento no meio das famílias Para que aconteça Após começou falando aqui hoje Diz isso aqui O homem ser marido de uma só mulher A mulher ser mulher de um só marido E estarem os dois em comunhão diante de Deus Essa linda santidade Na santidade Na santidade Queridos Quem disse que viver a dois é fácil? Viver a dois é um desafio queridos Viver a dois Às vezes lá em casa provérsia também Só que a gente dorme Mas antes de dormir Você me perdoa Me perdoa Porque se Jesus vier querido Amém? E outra coisa que eu quero dizer também aqui Eu sei que aqui tem homens e mulheres de Deus Aqui queridos É zele pela sua esposa Zele pelo seu esposo Zele pela sua família Zele pela sua família Zele pela sua casa Zele pelos seus filhos Para que as bênçãos do Senhor Seja derramada sobre a tua casa Alinha Alinha Põe a tua casa em ordem Diz o Senhor Põe o seu casamento em ordem Põe a sua vida espiritual em ordem Põe a tua família em ordem Põe os seus negócios em ordem Põe as tuas finanças em ordem Põe a tua vida espiritual com Deus em ordem Coloca em ordem Porque é tempo querido Do Senhor derramar grandes coisas Do Senhor fazer grandes coisas Quando o Zaqueu chegou novamente Diz o Senhor no meu coração Quando o Senhor Jesus chegou Na casa de Zaqueu Houve uma grande transformação A presença de Deus Transformou A presença do Senhor A presença de Jesus naquele lugar Ela transformou Jesus quer entrar na casa do pecador E hoje Jesus diz Eu quero entrar na casa do pecador Eu quero entrar na casa do adulto Senhor como pode você entrar na casa do adulto Eu quero entrar porque eu quero transformar Eu quero entrar na casa do alcoólatra Eu quero entrar na casa da prostituta O Senhor está falando Nesse dia para fazer uma transformação Porque quando a presença de Deus chega Ela transforma A presença de Deus Ela é transformadora A presença de Deus Quando Ele vem Vem para transformar A presença de Deus Ela nos constrange Amém Dos nossos erros Dos nossos pecados Então hoje o Senhor está falando Eu quero alinhamento Eu estou trazendo alinhamento Porque depois do alinhamento Tem o avivamento E às vezes as pessoas acham que o avivamento É só pular, saltar, rodar no fogo Não O avivamento é vida O avivamento é trazer vida Vida Para aquele lugar onde não tinha mais Aquele lugar onde já não existia mais vida É isso que faz A presença de Deus Amém Queridos Então hoje Fala Senhor Entra aqui em casa Entra aqui Senhor Entra na minha vida Entra Senhor E mexe com todas as estruturas Quando fala de mexer estrutura É de balançar os alicerces É de chacoalhar Hoje o Senhor está nos chacoalhando E dizendo Eu tenho bênção para derramar sobre a tua vida Eu tenho promessas para cumprir sobre a tua vida Mas eu preciso de um posicionamento seu Eu preciso de alinhamento Deixa Ele nos alinhar E deixa Ele fazer Porque grande é a obra Que o Senhor tem Na sua vida Na sua casa No seu lar No meio da tua família E na tua história Aleluia Amém Receba essa palavra profética no seu coração Queridos O Espírito Santo falava comigo aqui Para cada live Dessa que nós fizermos Nós queremos sortear Um dos cursos do comandoário Amém Toda live Se fizer também sorteia Tá Sim Só que a gente vai fazer o seguinte Deus falava comigo aqui A pessoa manda para nós no WhatsApp Cinco contatos de pessoas que ela ama Para a gente mandar oração Mandar intercessão Mandar as lives Tá E compartilhar A live Então tem que mandar cinco contatos Compartilhar a live Na outra live Que é amanhã A gente sorteia com o pessoal Que mandou agora Sim A gente vai ser bem fiel Você pode orar o Espírito Santo Que a gente vai Só mandar o contato para você A gente tem seis cursos Logo vai ter o sétimo Né Curso de cura Batalha espiritual Unção de alto nível Profético É O teu é Cura interior Cura interior E vai entrar um curso Queridos Ah teu de prosperidade Prática Bíblica E logo nós vamos estar Bolando o curso De Mídias sociais Para a igreja Tá bem Aqui com o pastor Tiago Então vai ser muito forte O que nós vamos fazer Só que seis já estão prontos Então nós vamos sortear um Então você quer o contato 44 99928 3030 Você mandar lá Cinco contatinhos teus Que você ama E compartilhar a live Pum Nós já estamos lá Nós vamos fazer Essas vindas Para o monte Quando tiver chover A gente vai fazer Dentro do tabernáculo Tá Vai ficar Forte Vai ficar amplo Vai ficar grande E nós vamos estar fazendo isso Com frequência Para a glória do Pai A apóstola A apóstola Neucélia Ela prega Também Palavras específicas Para as mulheres Ela tem Palavra que dá Para o homem e para a mulher Mas tem muitas palavras Para as mulheres Então vai ter dia Que ela vai entrar Nessa live Que a gente vai falar Hoje não é o Conexão com Deus Geral É o Conexão com Deus Que vai pender mais Para as mulheres Para alguns dias Neaposta Fazer palavras específicas Para as mulheres da Bíblia Sim Com as mulheres da Bíblia Né É algo Só que é top Para o homem também Eu já participei de 27 Encontros dessa Com mulheres E foi o máximo Porque eu podia Estar lá no meio Para estar trabalhando junto Né Amém Mais um recado Tiago Fala para o pessoal Fica ligado Que nesse tempo A gente vai conversar Bastante sobre família Vem cá Tiago Vem aqui sentar aqui Fala aqui junto com ele É o pastor Tiago Chega na área Oi gente Tudo bem? Então Uma das maneiras Que o inimigo tem Para Desestruturar todo mundo Para conseguir Realmente concluir A obra dele É destruir com as famílias E eu senti claramente Aqui que o propósito Disso aqui É levar Tem que ter uma simbologia Dentro de vocês Que a gente quer levar A intimidade Do monte Para dentro Da casa de vocês Aleluia E que para a gente conseguir Quebrar todo o plano Do maligno Todo o plano do inimigo A gente precisa Começar a acreditar Novamente na família A gente precisa começar A estruturar novamente As famílias Esse é o maior plano de Deus Se a gente pegar Pesquisas que tem Pelo mundo todo Nenhuma pesquisa diz Que a educação Que desestrutura Que traz Marginal para a sociedade Não O principal É quando A cultura do país Consegue interferir na família Consegue inverter os valores E é o que está acontecendo No Brasil Então que a gente comece A Novamente A interceder pelos nossos lares Pelos nossos pais Pela nossa família Que A coisa vai começar A acontecer de modo diferente Deus vai trazer a bênção Amém Meus queridos irmãos Amém 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 Se a poste É muita aleluia Ela entra hoje de novo Viu a noite Com tudo Essa celular Celularizada Podemos entrar Sim Vocês querem A gente entra A noite Hoje Vamos fazer uma live Gente A noite Vamos Vamos gente Quem quer Bastante adoração Quem quer Fala assim Eu quero Fala aí A gente entra a noite Vamos ver aí Tá bem Quero falar para vocês De novo Quer ganhar um dos cursos Do Comando Águia Mande zap zap Para nós Com 5 contatos Para 44 99928 3030 Faz sim Amém Tá bem E garanto para vocês Que é power Ah Treinamento de Moarama No próximo final de semana Foi cancelado Devido ao prefeito Dizer que só podiam Colocar 10 pessoas E ia querer E ia um monte de gente lá Né Então próximo treinamento Dia 30 e 31 de janeiro Em São Paulo Na igreja do pastor Tiago Ferraz Depois nós vamos para a Europa Fazer Montar a base lá Né Aposta E depois Aí tem mais 8 agendas Que depois a gente fala Para vocês Quer entrar no nosso canal Telegram Tá sim De livros lá Um monte de coisa legal Canal do Comando Águia Tem mais de 600 vídeos Para você curtir Ó Mulherão Canal da Leoa Fala aí Bora da Leoa Entra lá no nosso canal Tá Vou começar por os videozinhos lá Tá bom Entram lá E nos acompanhem Tá bom gente Amém Beijo Com Jesus Tchau Tchau Cancelo esse Uhul Encerrar esse vídeo Esse aqui Esse aqui tá ligado ainda Coloca aqui compartilhar no IGTV né Isso Aí faz uma prega Faz uma prega Eu não sei Não sei fazer prega não Tchau 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 Tchau